A ambulância vai... O Elidon Rato, ou na perna esquerda, olha o Dudu, rola na linha de fundo, chega o Dragão, no primeiro pau olha o toque de cabeçador Della Torre, de Ludo... Nossa, pra Jorginho, vai bater pro gol, a bola explode na marcação, bate de novo... Do central do gramado, mantém a posse de bola, esperou pra chegada do Duda, cruzamento, olha o Cairo, chupiu pra tocar de cabeçador, agora dentro da área, levantamento, bola no segundo pau, olha o toque de cabeça pra fora, algumas alternativas, três possibilidades do Atlético, duas do Crack que vem pro Câmara Ataque, bola na entrada na grande área, é pro Maurício, bateu fora, abertura de bola, que lindo lançamento, novamente chega o Dragão, olha o Leandro, passa, toca de cara, e conferir os melhores momentos... ...da partida, olha o Crack, bola pra dentro da grande área... ...nega esquerda, houve pedação dentro da grande área, bola levantada no segundo pau, olha o toque... ...a bola explodiu no posse, voltou pro Atlético de novo, lançamento, na ponta direita pro Dudu, pro Wellington Rato, olha o Dragão chegando, tentativa pro Barça, pro Dela Torre, bateu pro Dudu... ...o André, confirma pra nós, olha a bola do Atlético da ponta direita pra Dela Torre... ...cruzamento pra dentro da grande área pro Wellington Rato, de cabeça, mergulhou... ...gol... ...gol...